O que tá faltando E tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom laqueiro Seu grande amor e sem os os herdeiros Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom laqueiro Seu grande amor e sem os os herdeiros Isso é lugar Zabóia teu Oralia de sulima, bebê Chama, chama Antes o que tá Tanta confera aí Já tem um confera aí É tantas cabeçadas e gadas Quanto eu já perdi As terras tão sobrando Como é o net do ano Quem olha assim nem imagina O que tá faltando E tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo Onde já se viu Um bom laqueiro Seu grande amor e sem os os herdeiros Tá faltando Só o amor pra mim Pra mim, pra mim Pra dividir Onde já se viu Um bom laqueiro Seu grande amor e sem os os herdeiros Bora, bebê Cadê os dois herdeiros Que eu tô querendo Vai É show, papai Em nome da ração do rancho A ração dos campeões Em nome da minha égua Bora, Black Bull A cara da zaquejada Swing gostosinho Fim gostosinho Fim gostosinho Fim gostosinho Fim gostosinho Fim gostosinho